E a Cariúcha que entrou emocionada dizendo que duas de suas primas estão desaparecidas lá do sul. Meus nobres, quem assistiu o Fulocalizando de ontem ficou sabendo que a Cariúcha, ela é lá do sul e tem muitos parentes de lá. E que o nome dela é Cariúcha porque é gaúcha com carioca, pessoas do Rio, ou seja, Cariúcha. E na situação eles estavam trazendo informações e atualizando as pessoas de tudo que estava acontecendo lá no sul. E ela acabou informando que duas de suas primas estavam desaparecidas. E até o exato momento eles ainda não atualizaram se realmente acharam ela. A Cariúcha simplesmente disse que espera que elas estejam no abrigo. No entanto, a cidade no qual elas sumiram, que é a cidade de Sarindi, no qual elas desapareceram. Mas ela também informou que parentes de outras cidades, assim como a sua irmã, entrou em contato com ela via WhatsApp para informar que não acharam. No entanto, eles esperam realmente que elas estejam no abrigo. Ela não quer pensar na situação do porquê. A falta de comunicação é muito grande por causa da falta de energia, falta de internet. A situação também é de falta de infraestrutura lá. A gente não sabe quando tudo vai ser normalizado. E ela também revelou que não quer pensar no pior e que espera que elas estejam no abrigo. E também desejamos que realmente tudo esteja bem. Que elas possam ser encontradas com vida e saúde e força para a Cariúcha.